Fala, torcedor, beleza? Vamos lá então fazer essa análise desse jogo, desse Grenal, pegado, Grenal Brasileiro, 4-2-8, com chuva, campo pesado e o que eu tenho assim, eu fico meio sem palavras para falar a respeito do que aconteceu, pelo fato o primeiro tempo do jogo foi um jogo truncado, quem se destacou ali foi o Orejuela, que conseguiu manter o seu nível pela lateral, tanto marcando quanto atacando, o Alisson conseguiu fazer uma partida aí mesmo com dores, a gente sabe que ele estava machucado, ele entrou porque ele queria jogar e não foi o mesmo dos outros jogos, até por conta disso, e o campo pesado também influenciou muito, mas eu percebi uma coisa no primeiro tempo, em que a gente continua sem o meia, pela escolha de jogar no tripé, a mudança de esquema no 4-1-4-1, com três volantes, o Lucas Silva arrebentou enquanto jogou, ele foi preciso, o camisa 5, eu já tinha dito isso no vídeo anterior, ele é o cara, o camisa 5, e está sofrendo já uma busca, o Lucas Araújo é capaz de botar ele no banco, porque o guri joga a bola, mas enfim, falando do jogo, aí ele veio com o Matheus Henrique, Darlan, Alisson e Pepe, tudo programado, o Renato não muda nada, não mudou todo o esquema dele, não mudou como ele vem jogando, como estava se falando já nas redes sociais, que o Grêmio estava com gente que não ia jogar, que ia poupar, o goleiro não ia ser o Wanderley, ia ser o Paulo Vítor, bom, enfim, o Renato não muda nada, mas vamos lá, vamos para o jogo aqui, eu estou tentando passar para vocês a minha indignação já desde o início do jogo, o que acontece, o Renato armou o time e o Grêmio joga sem um pensante, então os jogos saem pelos lados, os jogos saem pelos lados do campo, como o Alisson estava meia boca, vamos dizer assim, não conseguiu criar tanto, mas até teve oportunidades no primeiro tempo, o Grêmio, o Inter dominou com 61% de posse de bola no primeiro tempo, se não me engano foi isso, o Grêmio com menos, mas o Grêmio foi mais efetivo, o Grêmio atacou mais do que o Inter, ele foi mais para o ataque, mas as coisas não aconteceram, o Grêmio parecia mais atrás, segurando o empate para tentar resolver no segundo tempo, como foi feito nos outros jogos, esse ano todos os gols saíram só no segundo tempo, para quem não se recorda, foram só no segundo tempo, então aquele toque de bola, aquele jogo truncado, faltas e tal, enfim, vou para o segundo tempo, no primeiro tempo não teve nada muito absurdo, mas vou para o segundo tempo, no segundo tempo quando saí o gol do Grêmio, com aquela roubada de bola do Lucas Silva, que alguns comentaristas falaram que foi falta, para mim não foi, ele roubou por trás, por mais que o Thiago Gallardo tenha caído, mas estava todo mundo caindo nesse jogo, o Lucas Silva rouba a bola e o Grêmio vai tocando a bola, de lado para o outro vai indo até chegar no Pepe e Diego Souza, foram 25 segundos de posse de bola até o Diego Souza virar e largar para o Pepe, dar aquela cavadinha e fazer o gol, estilo Pepe, como ele está acostumado e vem fazendo na sua trajetória. O grande destaque do Grêmio nos últimos jogos é o Pepe, o diferencial do Grêmio é esse, pelo lado esquerdo e o Alisson, quando está bem, pelo lado direito. Aí entra um negócio que eu critico o Renato, ele mexeu errado. Quando o Musto foi expulso, ele criou a oportunidade de ir para frente. Aí ele tira o Alisson e bota o Robinho no time. Para mim o erro está ali, ele tinha que ter colocado o Luiz Fernando. Aí acontece a expulsão, em seguida tem a expulsão do Cortez. No caso, o Grêmio já tinha tomado o gol, com a bola na mão do Cortez, aí vem a expulsão do Cortez. No lance também imprudente do Cortez, ele foi infeliz hoje nessa noite, nessa tarde, ele podia ter simplesmente, não precisava ter ido dividir aquela bola com o Cuesta, ele podia ter ficado na dele, o que ele quis ir lá dividir? Aí acabou escorregando, foi imprudente, sabe acidente de trabalho? Acidente de trabalho. Vamos dizer que foi isso. Mas ele acabou prejudicando tudo, porque o Grêmio estava com um a mais. E aí o Renato tem que ajustar o time. Aí ele vai lá e bota o Diogo Barbosa no lugar do Lucas Silva e ele coloca o Guilherme Azevedo no lugar do Diego Souza. Mas antes ele já tinha tirado o Darlan para colocar o Luiz Fernando, onde eu falo que ele tenta corrigir o erro que ele fez, que ele botou o Robinho no lugar do Alisson. Se ele já coloca o Luiz Fernando na do Alisson, o time muda de postura. O time ficava mais agressivo com o Luiz Fernando indo e voltando. Mas o que ele quis fazer? Ele quis primeiro ajeitar para ver se o Robinho se adaptava, fazer essa função. Aí ele bota o Luiz Fernando no lugar do Alisson para poder jogar lá naquela ponta e o Diego Souza ficava no meio para o time rodar. Aí quando tem a expulsão, o que ele faz? Ele bota o Diogo Barbosa, substitui, tira o Lucas Silva, bota o Diogo Barbosa e tira o Diogo Souza e bota o Guilherme Azevedo, porque foi o que ele treinou. O que aconteceu? Ele sacrificou o Matheus e aí o Inter cresceu. Mesmo no 10 contra 10 o Inter cresceu, porque o Matheus estava cansado, não tinha ninguém para fazer do Matheus. Aí o que ele fez? O cabeça pensante dele que seria o Robinho, ele teve que recuar para deixar marcando e aí o Robinho não conseguia nem atacar e nem defender. E nós ficamos de novo com um vazio no campo, por mais que seja por quê? Porque o Kudeli também soube ler o jogo. Quando ele tomou o primeiro gol, ele pegou e botou o time para frente. Disse, ó, vão botar os dois. Ele botou, por mais que tenha botado o Potker no lugar do Abel, que eu acho que foi um erro dele tremendo, mas eu não estou aqui para analisar o time do Inter, mas o Inter cresceu quando entrou o Potker e o D'Alessandro. Por quê? Porque o Grêmio ficou preocupado com o D'Alessandro. E aí ninguém chega no D'Alessandro. O D'Alessandro pega a bola, pensa, olha, toca para o lado, faz isso, faz aquilo, fala, gesticula e tal, e o troço anda. Ninguém chega no cara. Essa é que é a diferença. Se alguém chegar nele certo, o Inter não crescia, mas eles deixaram o cara crescer. Aí o que aconteceu? Onde eu vejo que teve a parte do erro dele? Se lá no início, lógico que a gente está aqui para analisar, mas se lá no início ele tivesse colocado o Luiz Fernando no lugar do Alisson, ocorreu a expulsão. Beleza. O que nós temos que fazer? Vamos corrigir. Aí não é que ele não tinha que ter botado o Robinho, aí ele tinha que ter colocado o Maicon. Dez minutos faltando o jogo para acabar, bota o Maicon para segurar a bola, trabalhar ela e a gente fazendo a velocidade. Daí tu está com o Luiz Fernando, tu tem o PP, e aí tu não está sacrificando o Matheus Henrique. Tu está ainda com o Lucas Silva. Tu tiraria o Darlan e botava o Maicon. Esperava mais um pouco, botava o Maicon. Ah, mas aí a gente ia ficar alguém cansado e tal. Bom, mas aí o que tu faz? Tu vai no contra-ataque porque o Inter precisava ganhar. O Inter não ganha o Granal. E a gente precisa ganhar por quê? Porque a gente está mal na tabela. Então o Gran precisava ganhar. E aí tu botava o Maicon e aí depois colocava o Luiz Fernando. O Luiz Fernando não, colocava o Maicon e depois colocava o Robinho para ter dois caras para trabalhar a bola e deixar os guris na lateral. Tu botava o PP e o Luiz Fernando em cada lado. Porque quando tu tirou, na nossa análise, quando ele tirou o Diego Souza, o Inter cresceu, o que aconteceu? Os zagueiros vieram para frente e aí ficou um a mais atacando e nós ficamos sem ninguém. Aí voltou todo o time para poder defender e aí ficamos no abafo. Só isso. Não aconteceu nada. Na minha visão, nós deixamos de fazer dois pontos porque o time do Inter, ele é baixo, uma qualidade baixa. Só quando entra o Alessandro que consegue dar uma qualidade, consegue ter visão de jogo. O time do Inter é muita correria, é muita... Toca, toca e sai, toca e sai, toca e sai e eles acabam não conseguindo pensar o jogo. É aquele troço mecânico, assim, vai e não. E a gente sabe que o Grêmio ainda tem qualidade para isso. poderia fazer uma coisa diferente, mas o Renato não viu desse jeito. Ele viu de uma outra forma porque é o que ele treinou e acabou não dando certo. O resultado, para nós, o empate se mantém com 11 grenais sem perder. Bom, beleza, mas a gente está em 14º na tabela. Na minha visão, perdemos, deixamos de marcar, de ganhar dois pontos. Deixamos de ganhar dois pontos. Preocupante. É muito preocupante. Beleza? Vamos lá agora as entrevistas e falamos mais daqui a pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.